Tem alguém sofrendo por amor aí? Eu quero ouvir o grito De quem está afim de mandar alguém pro inferno com o seu amor Pula e vem com os dois pés que eu faço tudo que você quiser Danada Bora, Lu Não adianta Não adianta mais Chega de sofrer Não se abusou demais Já não temos condições para continuar Onde eu andei e você andou Onde jurei e você jurou Onde chorei e você chorou Minha proposta você aceitou A mente mais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que fiz você sombou Do que eu era Nem sei quem sou Lá pro inferno Simbora, simbora, simbora Simbora Onde eu andei e você andou Onde jurei e você chorou Onde jurei e você chorou Minha proposta você morreu Minha proposta você aceitou Minha proposta você aceitou A mente mais você abusou Meu coração você maltratou Tudo que eu andei e você chorou Tudo que fiz você sombou Do que eu era Nem sei quem sou Só eu amei E aí Você não me amou